E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube e vocês sabem que quando eu tô com um bonézinho do Ash e Pokébola chacoalhando é porque a review é de Pokémon. Então nós temos mais um mangá aqui de Pokémon, Firehead Leaf Green, lançamento da editora Panini. Então se você quiser saber se esse mangá aqui vale a pena e quem sabe aí a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra ou se você vira um mestre Pokémon, continue aí no vídeo que após a vinheta vou contar tudo pra vocês. Se você gosta dos vídeos de review, já deixa o seu like porque o seu like ajuda a gente pra caramba. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e clica aí no sininho de notificação e coloca pra você receber todas as notificações. Porque assim, quando sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Se você também quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro e Conheça os Benefícios. Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. E agora sim, sem mais delongas, aquele resuminho da obra sem dar muitos spoilers, né? Do que se trata Pokémon Firehead Leaf Green. Nossa aventura Pokémon retorna para Canto, né? Para a região de Canto, depois lá dos acontecimentos em Hoenn. O Red, o Green e a Blue, eles recebem um recado do Professor Carvalho pedindo para que eles devolvessem a sua Pokédex. E partir para as Ilhas de Sebi. Porém, o destino desses treinadores está em risco. Por quê? O lendário Pokémon Deoxys, que veio do espaço, se colocou ali no caminho deles. E, para piorar a situação, até a equipe Rocket retornou. O que será que vai acontecer e quais novos mistérios essa trama vai nos trazer? Aí, só lendo para saber. Gente, eu sou suspeito para falar de Pokémon porque é uma coisa que eu gosto de paixão. E assim, eu venho curtindo os mangás de Pokémon. Já falei milhares de vezes que a última saga, Ruby e Sapphire, minha saga favorita de Pokémon. E eu já estava com o hype lá em cima, porque você termina lá, o Ruby e Sapphire é aquela saga, nosso melhor mangá de Pokémon. E você já quer continuar naquele hype ali, né? E assim, o Fire e Red, Leaf e Green, pelo que eu li nesse primeiro volume, eu gostei do mangá. É claro, ele não vem na mesma pegada da saga anterior, mas ele ainda assim consegue se manter bom. E aquilo que eu sempre falo nessas reviews de Pokémon, né? O mangá de Pokémon, ele é um mangá infantil. Ele é voltado para um público infantil. Então, quando você for ler, não espera nada extremamente complexo. Tudo é resolvido de forma simples e rápida. E uma coisa que eu estou curtindo, né? Apesar desses mangás de Pokémon seguirem sempre a mesma formulinha, eles conseguem também se distinguir um do outro. Eles não são repetitivos, né? Não é como se você estivesse lendo sempre a mesma coisa. Só muda o nome do arco e os protagonistas. Cada arco consegue trazer algo de original, né? Manter sua originalidade. Esse daqui é o quinto arco. Então, você precisa ter lido os anteriores para você entender. Principalmente os arcos de Red, Green, Blue, Yellow, Crystal e Gold e Silver. E também já leu Ruby Sapphire também, porque é muito bom e que aqui eles pegam algumas coisas desse arco. Traduzindo, você precisa ter lido tudo. O roteiro, como eu falei, ele já é simples. E uma coisa que eu gosto é que ele é mais voltado para a linguagem dos jogos. Afinal, né? Os mangás, eles são baseados nos jogos e não no anime. Eu também sempre gosto de falar nessas reviews de Pokémon que o mangá de Pokémon é uma chance que você pode dar para você conhecer melhor Pokémon. Às vezes você assistiu o anime e não gostou ou acha que é muito imbecil e o mangá pode te dar uma outra imagem. Quem gosta dos jogos adora os mangás justamente por falar nessa mesma língua. Os traços, eles são mais cartunizados e eu acho, assim, muito bonito. E uma coisa legal é que a gente vê o amadurecimento até mesmo no traço, né? Lá no primeiro arco, no Red, Green, Blue, os personagens eram muito mais chibis, muito mais pequenininhos, né? E aqui eles já estão... eles ainda mantêm esse estilo, mas eles estão mais expressivos, né? Os personagens, eles não parecem mais tão pequenininhos. Até mesmo pelo fato de, na história, já ter se passado alguns anos, então os personagens também já cresceram. Uma coisa que eu acho muito forte nos mangás de Pokémon são justamente os protagonistas, né? Eu sempre gosto de todos. Tem os meus favoritos, né? Mas eles sempre conseguem se destacar. Aqui a gente tem a volta do Red, que é um dos protagonistas favoritos, acho que se não, o mais favorito aí da maioria. E assim, mesmo sendo um mangá voltado pra um público infantil, até porque os personagens já estão com 16 anos aqui nessa história, eu acho que ele consegue trazer uma história mais madura, né? O próprio arco anterior do Rubi Safari, eu acho que ele é um mangá muito maduro pra criança. Não sei o que os roteiristas ali do mangá quiseram, mas eu acho ele um mangá maduro demais pra criança. E aqui acho que ele ainda manteve um pouco disso, porque por mais que as histórias sejam simples, dá pra gente ver que tem um desenvolvimento melhor de personagens do que nas histórias anteriores, principalmente naquelas histórias lá do começo. E os problemas internos que os personagens têm, também estão acompanhando a idade deles, né? Então são problemas mais sérios do que quando eles eram crianças ali no primeiro arco. E isso me faz ficar curioso pra ver no que que isso vai dar, né? No que que vai acontecer nos próximos volumes. A respeito de qualidade, é um mangá com a qualidade simples da Panini. Então nós temos uma capa cartonada com páginas em papel off-white. Não acompanha nenhuma página colorida. Não achei problema de transparência excessiva, né? Tá aquela transparência normal do papel. A encadernação tá boa, ó. Vocês podem ver, né? Que o mangá, ele tá passando aqui bem. Não tem creque-creque nem nada. Só uma coisa que eu tenho de reclamação é que eu achei a capa do mangá... Acho que ela foi cortada errada. Não sei se isso é só na edição que eu tenho aqui. Depois você vê aí na sua e fala. Porque, tipo, quando você fecha o mangá, eu consigo enxergar aqui, na bordinha, a página de trás. Então meio que a capa, ela tem que ser um pouquinho, né? Maior ou pegar ali bem rente. Não, ela tá menor do que as páginas do mangá. O mangá de Pokémon, Fire, Red, Leaf e Green, é uma obra já concluída no Japão. Se a gente for levar em conta, é em relação a partes. Por quê? Lá no Japão, o mangá, ele não tem essa divisão que a gente tem aqui no Ocidente. Lá é Pokémon Adventures. Então o mangá, ele vai seguindo assim, ele não vai parando. Igual aqui, a gente tem Red, Green, Blue, que vai até o volume 3. Aí para, aí vai Yellow, aí é volume 1. Não, lá no Japão é tudo uma coisa só. Mas essa saga aqui, esse arco do Fire, Red, Leaf e Green, ele é completo em 3 volumes. E ele custa a preço de capa R$ 29,90, sendo que vai ter uma periodicidade bimestral. Vejam só. Pokémon, ele teve a sua classificação indicativa aumentada. Então ele era livre para todos os públicos, agora ele é voltado para maiores de 12 anos. Será que é porque os personagens estão... Eu tô falando que o autor naquele Ruby Sapphire lá, tá colocando coisa que não é coisa pra criança ler. Aí por isso que tem que aumentar essas classificações mesmo. Pra todo mundo que comprar, adquire esse marca página aqui bonitinho, de Pokémon. E se a minha review aí já te deixou atiçado pra você ter o seu próprio Pokémon Fire, Red, Leaf e Green, tem o link aí da Amazon que você pode comprar e ajudar o canal com isso. E se vale ou não vale a pena adquirir, se você é fã de Pokémon assim como eu, eu acho que é um baita item pra você ter na sua coleção, vale demais a pena. Se gosta dos jogos, se Fire, Red, Leaf e Green traz aquela nostalgia, né? Acho que é um dos jogos mais jogados também. Pode pegar por quê? Você não vai ter, teoricamente, o que você vê no jogo, né? Você tem os personagens e alguns acontecimentos ali do jogo, mas tem ao mesmo tempo uma história original. Se você quer conhecer o mangá de Pokémon, não recomendo você começar por esse, justamente porque você não vai entender nada. Pega lá do começo, né, do Red, Green e Blue e começa a ler de lá, que eu tenho certeza que à medida que você for acompanhando, você vai se apaixonar pela história e por esses personagens. Bom, pessoal, então, essa foi a minha opinião a respeito de Pokémon Fire, Red, Leaf e Green. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, ó, chacoalhe a Pokébola e deixa o like aí no vídeo também, porque o seu like, ele ajuda a gente pra caramba. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação e também deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião a respeito desse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, eu ainda falo e tchau! Vou te capturar, viu? Tem que balar, vai! E aí